Veio pra vocês há pouco, noventa e tantos celulares assaltados e receptados por um pretenso comerciante. Veja agora o que um assaltante faz com uma mulher pra roubar um celular. As cenas são muito fortes, você vai ficar com muita raiva, não quebre a sua televisão. Veja o que um vagabundo faz pra roubar um celular. Veja que a vítima caminha tranquilamente pela calçada quando é surpreendida por um homem. Ela é agarrada pelo pescoço, derrubada no chão e depois golpeada com diversos socos. A mulher ainda tenta segurar a bolsa, mas o bandido consegue arrancá-la. A polícia de Jabuticabau ainda não prendeu o criminoso. Gente, repete a imagem, pelo amor de Deus, olha o que esse animal faz com essa moça. Olha, primeiro é um covarde, né? Primeiro é um ladrão, um safado, ele deveria estar nos quintos dos infernos. Um safado, pra roubar o celular. Ele derruba a moça e começa a golpeá-la fortemente. Ele dá murro na cara da moça. Ele deu ali, se for contar, ele deu um, dois, três, quatro, cinco. Repete. Vamos tentar contar com outros murros, ele deu na cara. Vamos tentar. Ele deu seis murros na cara da moça. E a moça, desesperada, ainda levantou. Quanto essa mulher não trabalhou pra conquistar, pra conseguir comprar um aparelho celular. Aí vem um vagabundo desse, lá no interior de São Paulo, Jabuticabau, que é uma cidade rica. No interior de São Paulo, já tá infestada de profissão ladrão. Olha, ô gente, o que que merece um vagabundo desse? O que que merece um vagabundo? Tem cura um pilantra desse? Não tem recuperação. Tem que virar asfalto, tá entendendo? Tem que pavimentar uma nova sociedade. Nós temos que educá-lo para uma nova sociedade. Pelo amor de Deus. Teve um hoje, teve um hoje que foi encontrar Jesus. Teve um hoje que...